Depende de cada um, depende de cada liderança, depende da cultura de cada empresa, depende das pessoas que estão nelas. Por exemplo, não é apenas comigo, o Enéas, nosso presidente executivo, o Enéas Pestana. O Enéas faz por sua conta, antes de entrar em algum momento mais delicado, de mais tensão, ele reúne as pessoas que vão estar com ele, se dão as mãos e rezam o Pai Nosso juntos. Ele faz isso com muita fé, com muita convicção e com muita certeza de que isso vai ajudar muito. Isso traz, normalmente, muita tranquilidade e traz um companheirismo, esse gesto da pessoa fazer uma oração de mãos dadas. Isso é muito forte, faz com que as pessoas se comprometam uns com os outros, estão juntos, estão realmente juntos. Você não pode impor coisas que não sejam verdadeiras. Eu faço coisas como essa, eu sou uma pessoa com uma dose muito forte de espiritualidade, eu costumo dizer que a maior força do abílio é a fé que o abílio tem em Deus, mas eu não posso impor. A minha maneira de fazer, eu não posso impor as minhas crenças para outras pessoas. Para mim, a espiritualidade é extremamente importante, que você sai do materialismo e passa para alguma coisa maior do que tudo aquilo que existe em volta de você. E, para mim, é muito importante. Para outros, não é. Então, cada caso é um caso.